A gente vem com grandes promoções, grandes oportunidades e na terceira FECOM não seria diferente. Ano passado já foi um sucesso e esse ano vai ser ainda mais, se Deus quiser. Temos oportunidades excelentes de negócio, desde parcelamento em 36 vezes, brindes como comprou, ganhou, ar-condicionado, geladeira, televisão, descontos de 2 mil reais. E é só o cliente vindo até aqui para conferir essas oportunidades. A gente não perde negócio, se precisar a gente tira da nossa comissão, se precisar a gente aperta o construtor e o cliente sai daqui satisfeito, com certeza. Não é só questão de preço, mas sim ressaltar que a qualidade dos construtoros que a gente trabalha e até que estão na FECOM, com certeza são os melhores. Até domingo vocês estão com atendimento aqui? Então, a gente vai hoje até as 10, amanhã das 10 às 10 e domingo das 10 às 6 da tarde estamos aqui para fechar o melhor negócio para o nosso cliente. Tchau.